Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o gato Gato, gato, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a árvore Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o duende Duende, duende, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão Dragão, dragão, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o unicórnio Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo Lobo, 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 por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho Por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar as crianças Crianças, crianças, por favor, vem à minha festa Obrigada, iremos sim, se você convidar a bruxa